Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você aquele abraço, aquela força, que a alegria seja perene em seu viver. Hoje, nosso tema é a fauna e a flora na Amazônia. Nosso objetivo é entender a importância da fauna e da flora para o meio ambiente e para a vida humana. Conforme estudo geográfico, a fauna e a flora são conceitos utilizados para descrever um conjunto de animais e plantas de uma determinada região. É muito comum ouvir na mídia, nos jornais, em filmes, falar a respeito da fauna e da flora de uma região e sobre a sua importância para o equilíbrio do meio ambiente, ou seja, para o equilíbrio da vida. Segundo alguns estudos, a fauna amazônica é a mais espetacular do planeta, incluindo felinos, roedores, aves, quelônios e primatas. Sua bacia hidrográfica possui a maior diversidade de peixes do mundo, entre 2.000 e 3.000 espécies. Isso sem mencionar as mais conhecidas, como por exemplo, o tucano, a piranha, araras, papagaio e o macaco. Por outro lado, a flora é também extremamente rica e bela. Conforme o Ministério do Meio Ambiente, na Amazônia cresce cerca de 2.500 espécies de árvores e 40.000 espécies de plantas. De acordo com Vanessa Sardinha, a fauna e a flora da floresta amazônica destaca-se por sua diversidade. A floresta é considerada a maior floresta tropical do mundo, onde se encontram muitas espécies diferentes e que, muitas vezes, são exclusivas da Amazônia. Além disso, não podemos esquecermos de que a diversidade biológica da Amazônia pode ainda ser muito maior, uma vez que nem todas as espécies foram identificadas. Por isso, volto a dizer, muito temos que pesquisar. E para isso, precisa de investimentos. Dando o prosseguimento, de acordo com o Instituto Chico Mendes, na Amazônia, repetindo, existe cerca de 40.000 espécies de planta e 300 espécies de mamíferos. 1.300 espécies de aves habitando as florestas, muitas vezes densas, muitas vezes que deixam de existir por causa do desmatamento. Entre os animais encontrados na floresta amazônica, podemos destacar o famoso jacaré em várias espécies, serpentes, como por exemplo, sucuri, vários tipos de sapos, rãs e pererecas em grandes variedades, como por exemplo, variedades de aves, como tucanos, ditos, araras e o galo da terra, que é uma coisa maravilhosa. Além de uma quantidade gigantesca de insetos, como formigas, mariposas, borboletas, besouros e também outros tipos abundantes que podemos citar. A flora é composta por grandes árvores, encontradas em várias partes da Amazônia. Entre elas se destaca a grande Samaúna, que pode atingir os incríveis 50 metros de altura, 2 metros de diâmetro. Sua madeira apresenta grande valor comercial, por isso já foi amplamente explorada ao longo da história do Brasil. também podemos encontrar dentro da flora brasileira o guaraná, o cupuaçu, o cacau, outros tipos de drogas do sertão, como era chamado dentro da história, madeiras como o mogno, as seringueiras, ou seja, a flora amazônica, ela é extraordinária, ela é fantástica. Não podemos deixar de citar também que a floresta amazônica é rica em plantas de menor dimensão, como trepadeiras, cipós, espinhos e outras, sem falar na riqueza das plantas medicinais. Nos iguarapés da região amazônica é muito comum encontrarmos a chamada Vitória Régia, que se destaca por ser uma das maiores plantas aquáticas de todo o mundo, existindo registros de que folhas com mais de 2 metros de diâmetro já foram encontradas. Por isso, a flor dessa planta, ou seja, a flor da Vitória Régia, é considerada o símbolo da Amazônia. Segundo Vanessa Sardinha, para terminar, tanto a fauna quanto a flora da Amazônia apresentam um valor inestimável para a humanidade. O equilíbrio da floresta está relacionada com a manutenção da biodiversidade, sendo fundamental a sua preservação. Infelizmente, a fauna e a flora da Amazônia está extremamente ameaçada, e vários são os perigos que a biodiversidade local enfrenta. Dentre eles, podemos destacar o desmatamento, que está acontecendo em larga escala, principalmente no sudeste do Pará, as queimadas, não podemos negar que as imagens estão aí nas TVs e nas internets, e a caça e a pesca que ocorre de forma indiscriminada. No fundo, no fundo, quem perde somos nós, os seres humanos. Quanto menos equilíbrio, mais desequilíbrio nós vamos viver. Prova disso foi o dia de ontem. De manhã, uma chuva gostosa, e à tarde, um calor de 40 graus. É isso aí. Vamos que vamos, que a vida continua.